Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima e valei no São José. Hoje é dia 15 de junho e é uma alegria estar aqui partilhando com você mais um dia da nossa novena dos nove meses com Maria. Muito obrigada a você que está aqui acompanhando conosco. Eu te convido a acompanhar também as outras orações, evangelho, novenas, que são postadas diariamente aqui neste canal, para que o nosso canal continue aí crescendo e evangelizando cada vez mais. Que Nossa Senhora nos abençoe. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir juntos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti como herói salvador. Ele anda em transportes de alegria por causa de ti e te renova seu amor. Ele exulta de alegria a teu respeito. Sofonias 3, 17 José e Zacarias foram ao templo e eu fiquei com Isabel. Nesta manhã ela se levantou com muita dificuldade. Ficou um pouco sentada na varanda nos fundos da casa, mas preferiu voltar para a cama. Imagino que os dias do parto já estão chegando. Sua barriga está muito grande e pelas suas contas a gravidez já está chegando aos nove meses. Aproveitamos uma parte da manhã para fazer nossas orações. Isabel recita muitas passagens da lei. Hoje ela proclamou uma bem bonita que diz assim O Senhor é a minha força e o objeto do meu cântico. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus. Eu o celebrarei. O Deus de meu Pai, eu o exaltarei. Êxodo 15, 2 Reflexão Quando uma criança está para nascer, o céu se abre liberando os anjos para protegê-la. Coração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria E a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade Sei que minha vida é regida pela tua providência Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante Também me chamas para cumprir teus desígnios Quero ser fiel a ti A exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses Também quero gestar o teu filho em meu coração Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo Já não sou eu quem vivo É Cristo quem vive em mim Nesta novena em que eu acompanho diariamente Os nove meses da Virgem Imaculada Grávida Eu te peço a graça Faça o seu pedido Adeus Pai pela intercessão de Nossa Senhora Eu confio, amo e espero Assim como tua serva Maria Santíssima Mãe de Jesus Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Glória ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Jesus manso e humilde de coração Fazei o nosso coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Muito obrigada a você que veio rezar com a gente Peço que você deixe o seu like nesse vídeo Para ajudá-lo a ser recomendado pelo Youtube Que você compartilhe Para que outras pessoas conheçam esta maravilhosa oração E peço se você ainda não é inscrito Para que você se inscreva aqui no nosso canal E venha participar aqui com a gente Desta e de outras orações que temos aqui diariamente Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe